Fala galera do IGV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom galera, o assunto da aula de hoje ainda é as grandes navegações. Isso mesmo, no caso as grandes navegações elas estão relacionadas a uma verdadeira empreitada encampada ali por países europeus onde nós temos a aliança da burguesia e do rei. No caso, o rei de certa forma vai estar investindo ali na formulação dessas expedições que vão estar lançando-se no mar. Num primeiro momento as expedições elas vão ter o intuito de estabelecer uma rota de contato com as especiarias da região ali da Índia. Além de descobrir também um acesso à região da China onde nós temos ali diversos produtos que tinham um valor muito grande na Europa. Então, num primeiro momento nós temos Portugal assumindo a dianteira dentro dessa corrida e os espanhóis logo na sequência correndo atrás também dessa rota. Bom, ao se lançarem no mar, os navegantes representavam tanto Portugal quanto Espanha, eles vão acabar descobrindo novas terras onde eles vão estar expandindo a visão de mundo do próprio europeu. Ao expandir a visão de mundo do europeu, dentro da lógica cultural, dentro da lógica de funcionamento da cabeça dos indivíduos da Europa, quando eles descobrem essas novas terras, eles não vão respeitar a cultura, eles não vão respeitar os habitantes dessas terras. Eles vão buscar, na grande maioria das vezes, alguma forma de explorar ao máximo aquela localidade. E para que isso se concretizasse, eles começaram a se autoproclamar donos dessas terras. No caso, Portugal, durante todo o século XV, Portugal vai estar fazendo o cambotamento, que foi algo que eu já abordei na última aula. E dentro desse cambotamento, nós temos justamente o estabelecimento de feitorias no litoral da África. Bom, após a formulação dessas feitorias, Portugal vai estabelecer ali um mecanismo de captura de escravos. Como eu já disse também na outra aula, a escravidão existia no continente africano, mas ela tinha uma outra lógica. Certo? Aproveitando-se dessa cultura de aprisionamento de guerreiros que existia entre as tribos, entre os diferentes reinos na África, os portugueses vão chegar oferecendo objetos, vão chegar oferecendo armas de fogo, cavalos, para os reinos mais vitoriosos. E esses reinos mais vitoriosos vão passar cada vez mais a trocar escravos por esses objetos oferecidos pelos portugueses. Então, ao longo de uma construção de vários anos, Portugal e depois outros países vão estar estabelecendo essa máquina de captura de escravos. E esses escravos vão ser levados em larga escala para a América. Bom, no caso, a América vai ser descoberta pelos europeus. Isso é sempre bom frisar, né? É descoberta pelos europeus. Mas antes dessa descoberta dos europeus, outros povos já viviam lá. Ou seja, os verdadeiros descobridores da América foram pessoas de milhões e milhões de anos antes, ou melhor dizendo, de milhares e milhares de anos antes dessa descoberta dos europeus. Bom, o ano da descoberta dos europeus é 1492, já no final do século XV, onde nós temos o Cristóvão Colombo, um navegante genovês que representava um conjunto ali de navios que eram expedicionários ali da corte espanhola. Então, a Espanha conta ali com uma estratégia ousada do Cristóvão Colombo para conseguir chegar às Índias. No caso, como algumas pessoas já haviam falado na época, o Cristóvão Colombo vai justamente apostar no fato de que a Terra era redonda. Ele vai contra a corrente. Muitos dos outros navegadores, muitas outras pessoas da Europa ainda acreditavam que a Terra era plana naquele momento. E o Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda. E por isso, ele seguiu a simples lógica. Bom, vou traçar uma rota no sentido oeste. Em algum momento, eu vou chegar no lado leste do mundo e vou chegar nas Índias. Então, eu dou a volta até chegar nas Índias. Não preciso passar por esse lado aqui, onde tem vários povos ali no norte da África. Tem a galerinha ali do Oriente Médio. Eu posso muito bem traçar uma reta para o outro lado e chegar também lá, nas Índias. Só que ele não sabia da existência do continente americano. E num primeiro momento, quando ele entra em contato com o continente americano, ele não vai se dar conta de que ele estava, na verdade, descobrindo novas terras. Ele vai, justamente, nomear os nativos desse continente como índios, porque ele acreditava que ele estava próximo das Índias. Certo? Então, os nativos da América depois vão ficar conhecidos como indígenas, justamente por uma confusão feita pelo Cristóvão Colombo. No caso, o Cristóvão Colombo, ele confunde os índios como habitantes próximos à Índia, porque alguns dos índios que recepcionaram ali, os europeus que chegaram junto com o Cristóvão Colombo, possuíam ali resquícios de pedras preciosas. E aquilo vai chamar muito a atenção deles. Certo? Então, o Cristóvão Colombo, naquele momento de contato, ele vai acreditar justamente nisso. Bom, após esse primeiro contato, o Cristóvão Colombo volta para a Espanha para relatar os feitos que ele tinha acabado de concluir. E a corte espanhola vai ver com bons olhos essa possibilidade de chegar a um local com metais preciosos. Porém, o Cristóvão Colombo não tinha certeza se ele descobriu um novo continente ou se ele tinha chegado próximo às Índias. E isso só vai ser constatado efetivamente pelo Américo Vespúcio, que era também um navegador de gabarito da época. E o Américo Vespúcio, através dos seus estudos da cartografia, através do seu contato direto com a América, posteriormente ele vai chegar e falar, não, realmente, aonde o Cristóvão Colombo pisou, na verdade, é um continente desconhecido. E, a partir disso, ao longo da história, o continente da América se torna a América justamente pelo fato de que Américo Vespúcio chegou e falou que esse continente era um continente novo. Bom, a América é a versão mais concreta ali do que eles chamam de novo mundo, justamente por serem terras desconhecidas. Existiam terras desconhecidas também no sul da África, mas as terras da América, elas eram mais distantes, elas tinham culturas que eles nem sonhavam em entrar em contato durante esses primeiros contatos. Então, a América se torna América por causa do Américo Vespúcio e recebe esse nome de novo mundo justamente por ser algo novo aos olhos dos europeus. Bom, isso tudo acontece ali no eixo de 1492, 1493. Em 1494, vai ser estabelecido o Tratado de Tordesilhas, certo? O Tratado de Tordesilhas vai ser um tratado onde vão ser divididas as terras que vão ser exploradas pelos portugueses e as terras que vão ser exploradas pelos espanhóis, certo? Eles vão estabelecer uma linha imaginária a 360 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, onde as terras e águas para o lado oeste da Salinha vão ser direcionadas aos domínios da Espanha. E as terras descobertas ao lado leste vão ser exploradas por Portugal. O detalhe é que Portugal já vai apresentar um certo interesse nessa discussão. Eles vão tentar, no primeiro momento, fazer um tratado com uma linha mais próxima do continente africano, onde os portugueses teriam, basicamente, domínio sobre as terras na costa africana e as terras que foram descobertas na América, todas elas seriam dominadas ali pela Espanha. Só que os portugueses vão bater o pé dentro da discussão, vão chamar a Igreja Católica para intervir no tratado e eles vão conseguir estender mais léguas para o lado oeste. Essa nova esticada para o lado oeste da linha vai ser determinante para que Portugal consiga confirmar os seus domínios sobre uma parte do território brasileiro atual. Então, quando eles chegam em 1500 aqui, eles conseguem chegar e bater no peito em relação aos espanhóis e dizer que aquelas terras eram deles.